Deixa eu colocar o Álvaro. Chico, eu estava pensando aí para a família da Big Trail. E eu estava olhando a BM 1250 e a Tiger 1200. Só que elas estão com preço muito elevado. O que você acha da BM 1200, que é antiga, que a nova é 1250, e a Tiger da antiga, que é 1200 também, só que ela é mais robusta. O que você acha, o que você vê de prós e contras? Você acha que vale a pena ainda ir em uma Big Trail fora de linha já? Ou não vale mais a pena? É melhor guardar um pouco mais e ir para a nova logo? O que você acha? Porque eu estava correndo da BM F850 e da Tiger 900, porque a relação dela ainda é coroa e corrente. e eu não sei, mas eu acho que é uma manutenção muito cara. E aí eu queria já ir para o Cardan, né? O que você acha desses pontos aí de prós e contras? O que você indica? Será que a transmissão coroa e corrente vale a pena ou não vale? Ou é melhor guardar uma graninha aí para um eixo Cardan? Ou não vale a pena, tanto a pena, a diferença de preço? Vamos lá, Álvaro. Sua pergunta é muito pertinente e é a dúvida de muita gente. Eu já comentei uma vez que eu me libertei dessa questão aí de transmissão por corrente, transmissão Cardan. Antes eu já tive moto de Cardan, tenho moto com transmissão por corrente, transmissão por corrente, Correia ou Cardan. Então, tenho por Correia, já tive por Cardan e tenho por corrente. Hoje, eu estou liberto disso aí, tá? Eu não tenho mais essa fissura para ter moto com transmissão por Cardan. Antes eu estava nessa, essa, ah, eu quero Cardan, porque Cardan é vida. Ah, porque... Cara, Cardan dá manutenção. Tem manutenção, sim, para o Cardan. E tem mesmo. E você tem que ficar esperto. Porque quando... Quando tem uma manutenção para o Cardan, não é barato. Por exemplo, o BMW, você tem que fazer uma manutenção, é mais longa. Mas quando existe, você precisa botar uma graninha aí. Não sai por menos de R$ 1.500 a manutenção só do Cardan, de uma R1250. de S. Então, acaba ficando elas por elas. Então, por isso que eu me libertei disso, tá? Sendo que uma... Por Correia, uma troca de Correia é R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 1.000. E você vai mais de 100 mil quilômetros com a Correia, né? E as polias. Então, é... Eu estou liberto disso, sabe? Eu não estou mais nessa. Para mim, é o propósito. Qual o propósito da moto? Eu preciso de uma R$ 1.250, será que uma R$ 850 dá? Resolve a minha situação? Eu lhe digo, resolve. Uma R$ 900 resolve a minha situação? Resolve. A F850 resolve a minha situação hoje? Cara, tem a versão topo da F850, que ela tem 24 litros de tanque. Você vai para qualquer lugar, cara. Agora, e a diferença de uma F850 topo para uma R$ 1.250 topo é muito grande. Então, às vezes, você não precisa já ir para uma R$ 1.250. Isso eu estou só dando uma ideia. Eu prefiro, hoje, pegar uma F850 do topo, tanque de 24 litros com transmissão por corrente, porque é mais a minha realidade de preço. Eu não pegaria uma R$ 1.200 antiga. Eu preferia pegar uma F850 nova. Eu também não pegaria uma Triumph R$ 1.200 antiga. Eu pegaria uma F850 nova. Porque são motos mais antigas. Você pode ter problema com manutenção. São motos que já tem um tempo. Pode ser que você precise trocar peça e é caro. Então, eu prefiro pegar uma moto nova, menor cilindrada, menor potência. E eu, entre a BMW e a Triumph, Big Trail, eu prefiro a BMW. Não tenho nada contra a Triumph. Gosto também. Acho excelente. Mas, quando se fala nas antigas Tiger 1200, esquenta muito a perna. Esquenta mesmo, tá? Pra caramba. Tem um problema sério com esse negócio de esquentar a perna. Isso é um ponto que pode ser um pouco chato. Tem pessoas que não ligam. E tem um problema também no... Ela tem um barulho no... Eu vou chamar de alternador, tá? Da moto, pra galera entender. Ela tem um barulho que é característico. A gente acaba ficando agoniado. Isso é também de fácil solução. Não é uma coisa que eu vou desqualificar a moto. De forma alguma. É excelente, tá? Mas, o ponto principal da minha escolha pela BMW são dois. Pós-venda. Ou os pontos principais, né? São dois. Pós-venda, BMW, que é muito superior. De longe. E a questão da parte elétrica. A parte elétrica da Triumph não é legal. Eu sei que comprar uma moto Triumph vai dar pau na parte elétrica. Em algum momento da garantia vai dar pau na parte elétrica. Pode ser que não dê. Mas, em geral, dá. E a Triumph tem um bom pós-venda. Eu tenho vários relatos de amigos que tem. Conhecidos. Amigos conhecidos. Que tem Triumph. Tiveram problema elétrico. A Triumph foi lá na garantia. Trocou tudo. Mas, tiveram. E BMW, isso é muito difícil de acontecer. A F850 tem um problema até 2020 do radiador. Que já foi corrigido. Mas, tinha. Problema do radiador. Problema sério que trincava radiador. Até 2020. Resolveram. As novas já não tem mais esse problema. Então, eu estou liberto dessa questão de cardan, correia, corrente. Para mim, é tudo igual. Quando você bota na ponta do lápis, é tudo igual. O preço que você vai gastar na manutenção de um cardan da BMW é o mesmo que você vai comprar um kit, ou trocar uma corrente, ou uma coroa, ou uma correia. Então, vai muito da proposta e de quanto você tem. Então, eu não pegaria essas usadas, 1200, nem BMW, nem Triumph. Eu iria, particularmente, aí vai do seu gosto, numa F850 ou numa Tiger 900. E depois, mais pra frente, eu pegaria 1200. Agora, se você tem bala na agulha, cara, é a R1250. Que tem a melhor ciclística de todas. A melhor ciclística de todas é a da R1250. A moto é espetacular. Ela tem um perfil de big trail. Ela tem perfil esportivo. Ela deita. Faz curva. Tem torque, aceleração. A moto é incrível. Tem centro de gravidade. Ela tem comando variável de válvula, que você, na cidade, consegue economizar. Faz 21 km por litro na cidade. Uma jamanta daquela. E na rodovia, ela também atende as necessidades com a economia. Então, é uma moto absurda, cara. Mas é muito cara. Agora, se você não tem tanta grana assim, vai de R850, porque tem um pós-venda melhor do que o da Triumph. E não vai dar as novas a partir de 2021. Não dão mais problema de radiador. Não tem mais também problema de acelerador eletrônico, que até 2020 também tinha. E tem a versão com tanque de 24 litros. E não vai dar para não é elétrico. Você não vai ter dor de cabeça. Já a Tiger 900 é excelente. É uma moto mais leve. Ela é tricilíndrica, maravilhosa. Acabamento da Triumph, que eu gosto. Mas sempre você vai ficar com pulga atrás da orelha. Em relação à parte elétrica. Mas, repito, não estou desqualificando a moto. As duas são excelentes. Então, eu vou mais pela proposta. Eu não iria nas R1200 antigas. Eu pegaria ou uma R850 ou uma R900. Mas, se tivesse mais dinheiro, espera mais um pouco. A R1250, para mim, é excelente. Mas, às vezes, para a proposta, não precisa de tanto. Mas, lembre-se, essa questão de eixo cardan, correia, corrente. Isso é uma coisa que eu já consegui superar. Para mim, é qual a proposta? Eu vou usar para quê? Qual a finalidade? Eu não olho mais para essa questão do custo-benefício de um cardan. Para mim, hoje, quando você chega num patamar de moto dessa, é tudo a mesma coisa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas, principalmente, um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto